Seja bem-vindo, chegue mais E sinta a ideia usufruindo de um enter Entre e acesse a imaginação Navegue em busca da porta de saída Da escuridão, da embaçada Sim, eu sei, por isso mesmo Deixa rolar, o caminho eu encontrei Pois eu soube chegar, pois eu soube chegar E digo, nem todos somos o que aparentamos Não importa se nós somos gordo, mago, preto ou branco Não julguem as pessoas antes de conhecer Não se precipite ou pode se arrepender Nós somos iguais ao mesmo tempo diferentes Ricos, pobres, saudáveis, doentes Qual você acha que é um criminoso? Pode ser o adolescente ou o idoso Difusão de ideias Em meio a um tumulto, pense no amanhã Tome uma atitude, levante do divã Com bom intuito, atenção, aplicação A boca fala o que a mente mostra que sente o coração A cada batida pulsar a outra opinião Capaz de reprimir, de aceitar uma nova questão Cheia de certezas e convicção Bem posicionada, consciente e organizada Dance, dance, difusão, difusão Dance, 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 dance Dança, 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 dança Difusão de representation Difusão de ideias Parece ilimitado meus bytes de rima Cada vez que falo, penso, raciocínio, longe desconfirma Isso vai além do além, é metamórfica, inevitável, incontrolável Porém, sempre há quem quer ser mais do que pode ser Mas aí, não quero ser mais que ninguém E a esse sinto informar, o povão vai se erguer Festejar e continuar a luta Difusão de ideias Confissão de ideias Difusão 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 de ideias